Música Olha moradores, fecharam o beco da invernada em protético. A situação de lama e esgoto, lama e esgoto a céu aberto, são algumas das reclamações mais ouvidas. Representantes da prefeitura também estiveram no local. O repórter Senildo Mello foi lá verificar essa situação, coloca aqui na tela, joga no ar, Senildo Mello é com você. Nós estamos no bairro Cerâmica e a nossa equipe recebeu a informação de que um grupo de manifestantes fechou a rua em frente ao quartel do Corpo de Bombeiros. Nós vamos até lá agora para acompanhar essa manifestação. Nós chegamos agora aqui na estrada da invernada e já podemos perceber, aqui à frente, já tem uma barreira que fizeram com madeira, impedindo a passagem de veículos. Vamos procurar conversar com... Bom dia, senhora. Bom dia. O que está acontecendo aí? Por que vocês fecharam aí a estrada? É, a gente está pedindo, tipo assim, uma melhoria no nosso beco. A nossa situação é desde 2012 que a gente está lutando por isso. A situação é crítica, mato, animal peçonhento... Vamos lá para a gente mostrar o beco. Qual é o nome desse beco? É beco da olaria, entendeu? Aí, a situação aqui é crítica. O fedor de esgoto. A gente... Esgoto aberto, é tipo assim, cobra. O cachorro já morreu aqui, mordido por cobra. As crianças, quando vão para a escola, se melam todas. É um lameiro. Aí a prefeitura vem aqui e fala o seguinte, vamos resolver o problema. Isso é desde 2012. O senhor é o representante da prefeitura? Sim. Qual é, então, nesse caso, a medida que a prefeitura pretende adotar para resolver esse problema? Eu estou explicando para os moradores, o beco deles realmente, a reivindicação deles é justa. Só que no primeiro momento agora, o que eles estão pedindo, eu tenho certeza que vai até ficar pior do que está agora no momento. Primeiro, se chover, mela, mas não suja, como um barro. Eles querem que coloque um barro lá. Nós estamos negociando que essa pedra que está aí, a prefeitura, o Jacques, já se comprometeu para as cinco horas a gente colocar nos pontos mais críticos. A Sensu vai vir fazer o rosto. Já foi feito há um mês atrás isso aqui, o problema é que nós estamos num período bato, cresce rápido, né? Mas eu acho que se colocar misturado o barro com esse concreto, eu acho que eles virem na visão, na ansiedade de resolver o problema, mas às vezes não resolve. Nós estamos num período chuvoso, qualquer barro que se coloque aí demora muito a enxugar, mas nós vamos negociar com a comunidade, vamos ver o que é o melhor para eles. Senil do Melo, para o Gazeta Alerta. Música 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 Música